Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus uma luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante, que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe ennobreçam os pensamentos. Preste um favor especialmente àquele favor que você esteja adiando. Visite o enfermo buscando um reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Tenha em sua mente sempre a certeza de que Deus te quer cada vez mais com pensamentos positivos voltados à confiabilidade de que Ele nunca te desampara. Ao contrário, Deus está sempre a te proteger e a te dar melhores ângulos para você prosseguir essa longa caminhada da vida. Tenha sempre a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Portanto, diga sempre, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Tchau.